O incêndio que destruiu o local onde funcionava a administração, a biblioteca e alguns dormitórios ocorreu há cerca de 20 dias. Praticamente tudo foi perdido, inclusive o estoque da alimentação, geladeiras, livros e agasalhos. A comunidade logo atendeu ao pedido de ajuda. Refrigeradores, roupas e materiais de construção foram doados à Fazenda Esperança. O trabalho de construção do novo prédio ainda não começou. Boa parte do material necessário foi arrecadado, mas ainda falta um pouco para as obras iniciarem. Nós não iniciamos ainda pelo fato de a gente ter que fazer a limpeza, depois do incêndio tinha muita sucata, muita coisa aqui, então também choveu. E a gente levou uns dias para poder fazer a limpeza. Bom, o pessoal, a população de Farropilha já começou a contribuir para que as obras aqui a gente possa levantar novamente o escritório que queimou. Já ganhamos uma parte de cimento, em torno de 80 sacos de cimento, ganhamos uma carga de areia, ganhamos já 650 pedras de alicerce, né? E provavelmente a semana que vem, a partir da semana que vem, já vão começar as escavações aqui, para começar as fundações para levantar o prédio. Será necessário também a contratação de pessoal especializado para essa construção? É, a princípio nós temos alguns internos aqui que estão em tratamento conosco, que são pedreiros, carpinteiros, eletricista. Só que a gente nunca, não pode dizer assim até quanto tempo eles vão ficar aqui, às vezes a gente tem eles e não tem. Mas para a mão de obra mais especializada, para acabamento e algumas instalações aqui, a gente vai precisar de mão de obra especializada, vai ter que pagar isso aí, né? Então, com as contribuições que as famílias dos internos aqui nos ajudam e também com as doações da população, eu acredito que a gente vai poder pagar também um profissional, né? Pelo menos um profissional para coordenar os trabalhos aqui de construção, né? E eu acho que daí vai dar tranquilo para nós levantarmos de novo o prédio aqui. Nós precisamos mais para poder concluir essa obra, né? Então, as pessoas de farroupilha, né? Que usam esse trabalho aqui, ele é totalmente para a sociedade, para aqueles que têm dependentes químicos, usarem esse trabalho aqui, né? Então, aqueles que sentem o coração de nos ajudar com cimento, com areia, nós vamos ter uma laje em cima aqui que nós vamos precisar de ferro também, né? Nós não temos recursos, né? A sociedade que construiu até aqui, eu acredito que a sociedade vai continuar construindo para uso dela própria, né? O novo espaço terá aproximadamente 400 metros quadrados. O local abrigará parte administrativa, consultórios, salas de alojamento, entre outros. Aqui a gente vai fazer a parte administrativa da fazenda, o escritório, a biblioteca que queimou, que a gente já tinha aqui. Nós vamos fazer aqui também um consultório médico, já temos um consultório odontológico, vai ser aqui também. Uma sala de atendimento para psicóloga, né? E para assistência social, para enfermeira que trabalha conosco também. E vamos fazer uma sala de reuniões na parte de baixo. E nos fundos, nós vamos fazer em torno de 80 metros quadrados, onde vai ser um salão de oficinas, onde a gente vai trabalhar a recuperação, aliás, a ressocialização do dependente, capacitando ele para o mercado de trabalho. E na parte de cima do prédio, então, a gente vai fazer um alojamento com quartos para o pessoal da administração dormir. É isso que vai ser feito aqui na frente. É, na realidade, o prédio que a gente tinha aqui de madeira, ele era um prédio que já estava bem, já não estava mais sustentando, né? Porque a obra está crescendo, né? E a gente estava pensando até em aumentar aqui. Então, agora, nós vamos aproveitar, já que, infelizmente, queimou aqui, e temos que construir novamente, a gente vai aproveitar e fazer já dentro daquilo que é necessário para atender as necessidades da obra, do trabalho aqui.